Deputado César, sempre bem-humorado, nem tanto nas comissões de administração e orçamento, mas pessoa querida por nós. Hoje nós completamos, na verdade ontem, viu deputado Rildo, 100 dias de mandato, e é muito importante fazer uma reflexão do que a gente fez nesses 100 dias. Nós íamos ainda agora de uma reunião sobre a questão do FEPA, do Fundo Estadual de Pensões e Aposentadorias, Pensionistas e Aposentadorias e Aposentados, e a gente viu uma discussão que, por vezes, ela se exasperou e, principalmente, ela perdeu o formato que o Parlamento deve ter. Isso foi uma coisa que eu consegui aprender já no início desses 100 dias de mandato. Foi a necessidade de respeitarmos a opinião alheia e promovermos uma discussão com caráter muito técnico. Por vezes, a gente perde isso nas nossas discussões, principalmente quando a gente tenta colocar questões técnicas com um viés político. Isso aí é extremamente perigoso, mas foi uma das lições que a gente aprendeu nisso. Fazendo aqui só uma memória rápida da reunião, antes de começar propriamente a falar dessa prestação de contas dos 100 dias que a gente tem a necessidade de fazer, por conta de custarmos bem caro à sociedade, o FEPA, de toda forma, ele tem sido gerenciado, não tem nenhum terrorismo em cima dos recursos do FEPA. Veio o secretário de Comunicação e Articulação Política, Rodrigo Lago, e o secretário da Casa Civil, Marcelo Tavares, para falar a respeito da gestão dos recursos. Houve, como houve em todos os estados da federação, uma redução do volume de recursos para cuidar das aposentadorias, todos os fundos de aposentadoria do Brasil praticamente estão em uma situação difícil. Essa situação difícil é causada por envelhecimento da população, aumento de necessidade de pagamento de pensões, promoções, que são situações óbvias que ocorrem aí no decorrer da vida funcional de um servidor público. Então, como houve progressões como nunca antes no governo Flavio Dino, 2014 e 2018, em comparação com o período anterior, houve uma redução dos recursos da conta corrente do FEPA, o que é muito diferente de dizer que o FEPA acabou, que o FEPA está falido. O FEPA, para quem não sabe, só do ponto de vista do patrimônio imobiliário, ele tem um total aí em torno de 2 bilhões de reais. São recursos que podem, a qualquer momento, serem mobilizados. O fato é que o governo tenha arcado com toda a diferença de despesas para efetuar um pagamento adequado e em tempo hábil de servidores, tanto os ativos como os inativos. Então, diante disso, a gente fica muito triste, às vezes, em ver reuniões chegarem a níveis, muitas vezes, de agressões pessoais, de cunho não relacionado à matéria da reunião. Isso, então, foi um resumo da reunião e eu estou muito confiante na gestão da CEPLAN, de toda essa massa aí de ativos e o planejamento de longo prazo. É óbvio que essa questão previdenciária, ela terá que ser tocada em algum momento. No ano de 2025, o Estado do Maranhão passa a ter mais servidores inativos do que ativos e é claro que a resultante óbvia dessa equação é mais gente trabalhando para sustentar mais gente ainda que está aposentada. A contribuição inicia com o aumento da contribuição patronal, que é a que o governo do Estado paga. Em algum momento, há de se discutir mecanismos para melhorar essa arrecadação do fundo. Porque a verdade é, não há como fazer milagre em gestão pública. O dinheiro que sai tem que entrar por alguma porta. Ele não é criado aí dentro de uma máquina especial ou de alguma árvore abençoada dentro do cofre do Estado. Esses 100 dias foram 100 dias muito importantes. Quando nós entramos, logo no primeiro dia, apresentei um projeto de lei, que, por conta de tratar de matéria tributária, nós decidimos pedir a retirada do mesmo e apresentá-lo como um anteprojeto, que o governador agradou-se muito, porque é uma lei de incentivo à saúde. Termina funcionando como se fosse uma lei de incentivo ao esporte, lei de incentivo à cultura. O poder público, o SUS, consegue captar recursos a partir de redirecionamento de ICMS da iniciativa privada. Então, é uma medida que nasceu da experiência de gestão que eu tive no período de 2013, uma experiência curta, mas que conseguiu colocar-nos num patamar de discussão dos problemas da saúde, na medida que a gente começa a estudar cada vez mais a respeito do tema. Em outro ponto, uma preocupação nossa foi a preocupação com o atendimento oncológico do Maranhão. Não sei precisar ao certo, porque há um interesse tão grande, uma sensibilização tão grande com a questão do câncer. Não sei se é um misto de medo com um misto de consternação e empatia. Nós, de toda forma, analisamos a legislação do Fundo Estadual de Combate ao Câncer e vimos que, da forma que ela foi aprovada, ela dá margem a uma série de questionamentos, tanto quanto a constitucionalidade da mesma, porque partiu de uma iniciativa parlamentar uma matéria de ordem estritamente tributária e criação de um fundo. Portanto, a matéria teria que ser apresentada pelo Executivo e não o foi. A partir do momento que criou-se um conselho para fazer a gestão do curso, do fundo, e se colocou o Ministério Público como um ativo dentro desse conselho. O Ministério Público é função essencial à justiça. Termina exercendo um papel de fiscalização. Então, ele não pode estar dentro do fundo, do Conselho do Fundo, que organiza a política de saúde. Então, foi outra falha que aconteceu. E um outro problema que a gente tem sido recorrentemente lembrado aqui nesta casa é a questão da Aldenora Belo, que é uma entidade filantrópica e que tem tido dificuldade para receber repasso do Fundo Estadual de Combate ao Câncer. A nossa ideia, então, foi fazer uma regularização de todo o corpo da legislação do Fundo de Combate ao Câncer e apresentar ao governador para que este enviasse uma mensagem para a Assembleia Legislativa para as devidas correções. Outro projeto nosso na área da saúde foi decorrente da minha prática médica por três anos na Baixada Maranhense. O doutor Leonardo está aqui e sabe das dificuldades que o médico, às vezes, no translado do seu plantão, ele tem para chegar ao trabalho. Isso é fruto de uma política ruim de gestão dessas empresas privadas que têm a concessão do transporte aquaviário. Não tem até hoje um site que você consegue fazer a compra do bilhete com antecedência. E aí, às vezes, entra a mão pesada da lei para corrigir uma distorção que é causada pela ineficiência da política de um agente privado, que é concessionário de um serviço público essencial. Então, nós apresentamos um projeto que garante ao profissional de saúde que esteja em direção, em viagem em direção ao seu plantão, que ele tenha o seu embarque priorizado no ferribute. São os momentos que a gente, infelizmente, tem que legislar para coibir uma distorção. Quanto à questão da segurança pública, que nós somos da comissão também, pensamos que os projetos de lei, eles devem valorizar o caráter de inteligência das nossas polícias em detrimento do caráter repressivo criminal. Então, fazendo uma adaptação do projeto que foi apresentado no Ceará no ano passado, no momento da mais grave crise de segurança pública que o Estado enfrentou nos últimos dez anos, nós apresentamos, mandamos como mensagem ao governador também, por conta de envolver despesa. Então, como tem despesa, tem que ser apresentado por ele. O projeto que bonifica as pessoas que tiverem informações criminais a prestar aos órgãos de segurança pública. Isso vai auxiliar muito na questão do combate ao crime sobre o prisma da inteligência, das ações de inteligência. No outro ponto, no outro aspecto, no viés repressivo, que a gente tem necessidade de ter policiamento de caráter eminentemente opressivo e ostensivo, nós criamos um projeto de lei também como mensagem que destina, das vagas dos concursos da PM e do Corpo de Bombeiros, 20% para os egressos das escolas militares. Os colégios militares no Maranhão, eles tiveram resultado muito acima da média na última avaliação do IDEB do Ensino Médio. A avaliação no Maranhão estava em torno de 3,5%, a avaliação dos colégios militares foram 5,2% e 5,9%, respectivamente, 2 de julho e o Tiradentes. Então, as escolas militares, elas têm demonstrado que os alunos têm um nível acima do próprio ensino da maioria das escolas do Maranhão, sejam elas públicas ou privadas. Um outro projeto que nós apresentamos também é garantir no acesso às escolas militares que 20% das vagas sejam para os estudantes de escolas públicas. Por quê? Porque até nos estudantes da escola privada, há aqueles que, em alguns momentos, pelos resultados positivos das escolas militares, queiram ingressar nelas. Então, nós colocamos esse projeto de lei, já foi apresentado também, para garantir essa reserva de vaga. Quanto à questão da participação popular na política, que foi uma coisa que a gente sempre acreditou e sempre lutou para que viabilizasse, na semana passada, nós apresentamos também uma PEC da iniciativa popular. Não para a lei ordinária, a lei complementar, isso a gente já tem na nossa Constituição, mas para a própria emenda constitucional que nasce a partir de uma iniciativa popular. Isso já iniciou no Senado, falta aprovação na Câmara, então é a primeira PEC que nós apresentamos. A segunda PEC foi uma PEC da Defensoria Pública. Hoje, no Maranhão, nós temos 192 defensores e um déficit de 386. Nós temos aí uma massa de 2,5 milhões de maranhenses que trabalham e não têm acesso a um advogado, portanto, necessitam do serviço da Defensoria Pública. A Defensoria Pública, no ano passado, realizou quase 450 mil atendimentos com essa pequena estrutura que tem, presente apenas em 36 comarcas. Então, fizeram um grande trabalho. Uma das formas de a gente favorecer a atuação do defensor público foi a propositura dessa outra emenda constitucional que garante que o defensor público ele possa entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade contra a lei estadual no Tribunal de Justiça. Então, foram duas PECs. Presidimos a Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional. Pautamos uma audiência sobre metropolização da Grande Ilha, justamente para evitar a recorrência desses problemas que nós temos em todo o período chuvoso. Esse período chuvoso, toda vez lamentamos e, no ano que vem, reproduzimos os mesmos erros por falta de iniciativa. Então, pautamos essa audiência como uma forma de manter a discussão viva, tendo em vista que já reduziu o volume de chuvas, quando a gente pega o mês de março, e as pessoas tendem a esquecer. A gente quer dizer aqui que não iremos esquecer dessa matéria, lembraremos o ano todo. Um outro problema que nós atacamos aí, perante a Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, foi a questão dos abatedores no Estado do Maranhão. Há ainda uma enorme quantidade de abatedores clandestinos, e até os abatedores, que são registrados com problemas relacionados principalmente à estrutura, tanto de saúde quanto ao sanitário da coisa. Então, é outra discussão que a gente está pautando, em relação aos consórcios para esses abatedores, até as parcerias público-privadas, onde couber. Na vice-presidência da Comissão de Saúde, fiz importantes relatorias, mediamos a solução da suspensão das atividades do Hospital Geral de Matões do Norte, ajudando a conciliar os interesses. Ajudamos também, no momento em que havia uma iminência de paralisarem as funções, as atividades do serviço de SPA do Hospital de Norabelo. Retomamos nesta casa, que não é uma luta que começamos, mas, porém, por conta da deputada Valéria não ter sido reeleita, essa era uma pauta que ela conduzia aqui. Retomamos a discussão das 30 horas, fizemos uma sessão especial em prol da Fundação Antônio Dino, emendamos o projeto do RG, que colocou a obrigatoriedade do registro das alergias no documento, e também colocou a necessidade de um atestado de médico, devidamente registrado no CRM do Maranhão, para você incluir a doença dentro dele, a doença ou a condição de saúde. Na Comissão de Segurança Pública, dialogamos com as categorias responsáveis pela segurança pública no Estado do Maranhão. Fizemos, nesse período, no trabalho das comissões, cerca de 20 relatorias, aí com seis projetos de lei, projetos de resolução legislativa, completando aí ao todo uma centena, cem proposições e cem dias de trabalho. O povo do Maranhão pode ter a certeza que nós vamos continuar com esse trabalho sério, um trabalho que tem um viés técnico importante, e que tenhamos muito tempo para seguir o trabalho com essa maneira, porque realmente aqui é o lugar que a gente fica feliz, e o presidente, de estar aqui. Muito obrigado.